Tocando bola, a equipe do Internacional vem chegando para o lado direito do campo, tentando a jogada. Roubou a rascaeta, deu o carrinho, dominou o lançamento na frente, bola para o Bruno Henrique. O papaléguas do Flamengo vai a milhão. Flamengo no contrato aqui, rápido, se vai para a moção, me chama que eu vou. Bruno Henrique, cruzamento, o Gabigol está lá dentro. Gol! Do Flamengo, Gabi, 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 gol! Contra-ataque a milhão da equipe rubro-negra. Lançamento de a rascaeta. Bruno Henrique, cabeça erguida. Passe para a Gabigol, ele não perdoa, está lá dentro. Rala, rala a lomba, está no fundo do barbante, é mais um do rubro-negro. Obrado-outro. Obrado-outro. A CIDADE NO BRASIL